Ah! Missão. Bem-vindo ao novo recruta. Essa é a sua missão. Olha! O zoológico foi pego por bichos do outro de missão chamado Blue Morda. Ah! Alguém quebrou a chave em 20 pedaços. Seu trabalho é recuperar os 20 pedaços e parar quem está causando essa infestação. Ih, rapaz. Não vai ser tão fácil de achar. Meu Deus do céu. Já estou entendendo tudo. Pô, meu Deus do céu. O Blue Mobank vai te ajudar na defesa da exploração. Nossa, para deter os monstros e tal das coisas ruins que estão vindo aí. O Blue Spectrum vai te ajudar a ver radiação invisível. Né? De qualquer coisa de Blue Morda. Boa sorte. Nós vai precisar. Ai, meu Deus do céu. Já estou no jogo. Ai, 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 ai. Oh, meu Deus do céu. Ih, meu Deus do céu. Somos de ruim, né? Por que que eu... Que... Vai, fique longe. Já está falando. Vai embora. Pessoas, estou aqui com o Zoolomali. Aquele jogo eu falei para vocês mas foi pouco tempo. Eu cortei o cabelo também. Deixei aqui bonitinho. Cadê? Preciso pegar aqui o negócio. Ai, eu pego do... Ai, eu vou deixar escuro, né? Ai, não é tão legal, né? Ah, mas pelo menos eu... Agora eu tenho luz aqui. Use o Blue Morda para destruir a barricada. Oh, que doido. A gente recarrega aqui, ó. Ai, eu estou a lâmpadona. Ai, que doido. Caramba. Puxo aqui. Sei lá o que faz, né? Meu Deus do céu. O que é isso? Que tipo de ruim eu ser? Ah, que da hora. Tem que usar o negócio... Ah, vou ter que usar o negócio para tudo, né? É, estou vendo essa... Eita. Estou vendo essa palhaçada aí. Estou vendo essa palhaçada aí. É, então... Infestou os coisas... Olha, tem uns negócios aqui meio... Só que é meio Bending Machine, não é não? Não é? Agora vamos entrar no zoológico. Deixa o gostei e se inscreve no canal. Enquanto vai carregando. Zoonomaly. Meu Deus do céu. Olha aí o guarda cruzado. Vambora, né? Aqui que minhas crianças vivem. Ah, pera aí que dá para pegar o... Pega a luz aí. Dá aí, mais lâmpada, porque não vai precisar. Dá aí. Chuta o poste. Plau. Pronto. Já estou com lâmpadas suficientes. É o máximo que eu posso carregar também. Ih, 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 ih. Bagulho doido. Nos deixa em paz. É aqui que minhas crianças vivem. Ah. Que criança é essa que está vivendo aqui, meu filho? Deixa eu construir o meu santuário. Ih, ih. Tá, pera aí. Você não... Pera aí, dá para tirar nele? Sai! Dá, mas não fica muito tempo! Socorro! Atacado, simplesmente. Ué, pera aí. Zona segura onde? Eu estou no meio do mapa já. Me sortaram no meio do ruim. Ai, meu Deus do céu. Tem um ruim ali. Tem um mini ruim aqui, ó. Mini ruimzinho. Meu Deus do céu. Tem um ruim para tudo que é lado. Pô, que vidente de gênio de fazer um... Deixa eu carregar, né? Porque eu quebrei ali, ó. Fiz o favor de quebrar ali. Tá, não é para matar eles. Eu preciso pegar as... Dá aí mais lâmpada aí para mim. Obrigado. Caraca, velho. Pera aí. Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que entrar nessas coisas aqui, né? Meu Deus, a safe zone. Não tenho medo desse tal de safe zone aí. Não creio muito, não. Tá, eu tenho que achar os pedaços das chaves, então, né? Nesses parkour muito doidos. Uou! Tá, isso aí foi muito doido. Olha aí! Tá, e aí, meu fefe? É, o único problema é que tem uns ruins sortos, né? Ih, rapaz. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Tá, será que eu tenho que fazer isso aqui, ó? Vamos ver. Plau! Recarrega, 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 recarrega. Obrigado, moço. Uou! Ué! E aí, rapaz, recarrega, 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 recarrega. Tá, entendi o que é o que eu ia fazer. Tá, entendi o que eu ia fazer, entendi. Entendi. Premessa simples. Pô, meu Deus do céu. Não, 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 não. Tem uns ruins aqui embaixo. Sai fora, meu filho! Tá, vamos indo, vamos indo, vamos indo. Oh, meu Deus do céu, berg. Dá pra pular aqui. Tá, ó. Eu acho que eu tenho que ir mais pra cima aqui. Então eu tenho que fazer o... Fica aqui na ponta. Aí, beleza. Aí a gente vai fazer aqui. Vai, recarrega, recarrega, recarrega. Fica aqui na ponta. Fica aqui na ponta. Ó, bem no X aqui. Aí! Boa, boa, boa. É ali, né? 1 de 20. 1 de 20. Meu Deus, é... Nossa, vamos ter que enfrentar muito os ruins. Eu acho que esses daqui são mais de boa. Eu acho, né? Eu não vou chegar perto pra saber, não. Tá, então nós estamos aqui pegando os shards aí. Vamos nesses mini-ruin aqui? Esses mini-ruin parecem ser de boa também. Parece ser de boa. Não tô dizendo que são. Ah, agora eu vi. Eu não corro com o bagulho ativado também. Ai! Ai, não! Não! Tô mudando. Eu tô mudando, eu tô mudando, eu tô mudando, eu tô mudando, eu tô mudando. Tá. Dá aí, malampada, pra mim, filho. Obrigado. Tá, eu errei. Não era isso. Pelo menos não era isso pra fazer. Ô, meu Deus do céu. Não, pera aí que eu... Eu acho que deu um problema. Tá, pera aí. Eu derreti um pouco. Ah, não. Tá certo, tá certo, tá certo, tá certo. Tá certo. Tem que ativar aqui. A gente reca... Ô, meu Deus do céu. Pô! Gostando do Guarmy. Dá acesso ao piquetico? Ao piquetucho? Tô passando, tá? Sim, deixei a atração toda escura. Tô nem vendo. Como que eu vou chegar ali, velho? E a gente fica aqui. Ui! Aê! Boa! Boa, 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 boa. Me dá... Aqui. Meu Deus. Onde eu vim amarrar meu jegue, velho? Ó, onde eu vim amarrar meu jegue? Nossa, olha aqui. Pô, mas tem coisa pra caramba aqui, velho. Ih, a zona dos macacos loucos! Ih, rapaziada. Complicou. Tá, aí deu ruim, né? Deu o famoso. Nossa, tem um grandão lá, meu Deus do céu. Nossa, tem... É, os shards daqui já foram. Meu Deus do céu. Tem que enfrentar o macacão aqui. Ó, meu filho. Dá licença. Ô, mano, que difícil. Ah, dá pra eu correr. Ai, não dá, não! Filha da mãe, velho. Pera aí, macacão, porque você vai... Palma aqui. Não! Tem que bater nos dois. Sai, meu filho. Sai, 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 sai. Meu Deus, olha o naipe dos bichos. Oi. Tudo bom com a senhoria? Como é que vai essa força aí? Nossa, velho. Tá, agora eu quero passar da fase dos macacos aqui. Que é a fase dos macacos atacada, mano. Os macacos ruins da peste. É, aqui tá falando que é safe zone. Tecnicamente, eles não me matam. Mas aqui os bichos é agressivo. Tá, vamos invertendo agora as coisas. Tá, vocês não tem como subir aqui. Bom saber, bom saber. Bom saber demais. Ah, meu filho. Ah, meu filho. Eu tenho minhas ticaricatica. Ô, rapaz. Onde tá o shard? Lá em cima. Tá, pelo menos eu consegui avançar na fase dos Donkey Kong Country aqui. E agora os macacos não conseguem subir. Ah, se lascaram. Eu tenho que vir pra cá, ó. Vamos pra cá. Teco, reco, teco. Tá, ó. A gente tem que virar aqui também. Tá. Tem que virar pra lá. Belezura, meu povo. Vambora. Belezuras. Belezuras. Tá. Agora nós temos que virar aqui. Virar aqui. Colocar aqui. Recarrega já. Aê. Peguei o shard dos macacos. Bão demais. Bão demais. Agora nós temos que ir embora, né? E eu tomo dano de queda. Então eu não posso ficar abusando tanto da sorte que minhas perninhas curtam e os macacos estão um sanguinário ali atrás de mim. Falou! Aê! Não importa. Consegui passar, tá tudo certo pra mim. Dá aqui a lâmpada. Não quero ver vocês nunca mais na minha vida, meus filha da mãe. Valeu, falou. Aê! Ah, não! Ah, eu não tava mais em cima! Ah, aí você me trollou muito, jogo. Aí você me trollou bonito. É, agora eu vou ter que dar a curva lá, ó. Pular reto, pular reto e lá. Vambora, vai. Ah, não! Eu pulei errado! Não me entregarei! Tá pensando que eu sou assim? Fácil! Ah! Sou mesmo. Filho da mãe tá dando risada ainda na minha cara. Eu vou sair dessa. Eu vou sair dessa. Ó, meu nome não é Kory! Meu nome não é Korsa das antigas. É, eu saí dessa. De um jeito ou de outro, mas eu saí dessa. Não, não. Eu vou pra outro lugar. Eu vou pra outro lugar. Simplesmente tem 15 milhão de coisa aqui, cara. Peguei! O importante é que eu peguei. Peguei, peguei o Shard. Do jeito mais coxa do mundo, mas peguei. Não ligo. Não ligo. O importante é pegar o Shard, não é não? Então, vamos onde tem outros. Putz, mas tem esses cabocro pra tudo que é lado, né? Deixa eu te falar umas duas, três coisas. Tá, tô numa zona segura. Por que que tem essas árvores aqui? Cadê o Shard daqui? Vem lá, já tô até vendo o que tá acontecendo aqui. Beleza, tem árvore invisível. Tá. Será que tá pra lá? Vamos pra lá, né? Ô, meu Deus do céu. Tem uma madeira no meio do negócio aqui. Vambora! Vamos no meio do mato ruim. Beleza. Beleza, tamo subindo. Tamo subindo. Tamo subindo. Tá. O Shard, ele tá onde exatamente? Ali! Ele tá ali. Ele tá ali. Então, a gente tem que fazer um negócio pra gente ser jogado pra lá. Na verdade, pra ser jogado pra lá... Ô, na verdade, eu tenho que fazer isso aqui só, né? Isso aqui, né? Ah, me enganou. Ele tá rachando o bico, esse safado aí. Tá. Então, eu devia ter vindo por ali, ó. Entendi. E tem o macacão aí, a balachita ali, louca, né? Vamos conversar um pouco, então. Pera aí. É, eu tenho que ir no meio aqui, ó. O do meio aqui. Pera aí que eu acho que tem outra marcação, né? É aqui mesmo? Isso, isso, isso. É aqui mesmo. Aí, eu tenho que achar o caminho das pedras. Que leva eu ali. Ali. E eu vou... Eu vou por ali, ó. Ah, não. Mas ali tá tudo fechado. Então, não tem como ir ali. Eu tenho que ir naquele do meio ali, ó. Aquele ali no meio. Como que eu vou parar aquele ali do meio? Não sabe ainda. Pô, esse aqui é difícil, viu? Um puzzlezinho, filha da mãe, ó. Eu acho que é pelo meio aqui mesmo. Tá, vamos tentar. Beleza. Nós vamos pra lá. Pega aqui. Nós vamos reto aqui. Carrega, meu filho. Vamos. Vem pra cá. Arruma aqui. A gente vem pra cá. Não. Ô, filha da mãe. Aê! Tá. Um passo da alegria só. Ai, meu Deus. Me leva lá. Aê! Meu Deus do céu. Eu tô há 200 anos nessa fase. Nossa, cara. Que inferno. Nossa, velho. Agora. Ha, ha. Eu vou embora. Ha, ha. Tá. Já peguei ali. Já passei do mamaco louco. Eu agora vou pra outras shards. Ih, lá, já. Pera aí. O que é isso aqui? Tem shard ali? Tem. Ah, tá. Tá. Tem mesmo. Tem mesmo. Dá aí o negócio. É desse coisinho aqui, Ruizinho aqui, ó. Esse menino. Aquele coala ruim ali. Meu Deus do céu. Tá, do C já foi. Desse lado já foi. Vamos aqui agora. Tá, por enquanto. Deixa eu ver como é que é aqui. Tá. Ah, meu filho, gira aí. Deixa eu ver o que que você faz aqui. Tá. É, creio eu que seja por aqui mesmo. Põe aqui. Tica, rica, tica. Ah, tem que... O que eu gosto de me jogar não é legal não, viu? Não gosto mais não. Meu Deus do céu. Tá, eu acho que não é por aqui, na moral. É, pra cá é um outro bagulho. Não, pior que... Tá, peraí que eu tô meio confuso agora. Ah! Nem vi. Tinha uma passarela ali. Nem vi. Não tinha visto. Não tinha visto. Mas vamos lá, né? Bagulho sinistro. Tá, é no dois. Então... Uiu, 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 uiu! Plau. É, agora eu aprendi como é que funciona. Tem que... olhar pro negócio e ir. Tá, é pra cá. Aí deu ruim, né? Aí o poala ruim vai vir atrás de mim. Não vai? Ai, ai! Ai! Meu Deus... Tá, pera aí. Sai, 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 sai! Sai, 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 sai! Meu Deus do céu. Quem foi... Que famosos empregos de merda, né? Não te falar outra coisa. Ah, não. Acho que não era nem pra eu ir lá porque... É, não é pra eu ir lá. Não é pra eu ir ali. Eu acho que é naquele lá mesmo. Pera aí, vamos lá. Vamos com calma... É, eu acho que é nesse mesmo. . Olha, tão perto, mas tão longe, né? Tão perto, mas tão longe. Pô, mas como é que eu vou fazer pra ir ali, então? Ah, eu tenho que ser jogado de lá mesmo Tá, e pra eu cair ali? Ih, o bicho saiu Ah, a plataforma sobe e desce Vamos tentar fazer um negócio aqui, então, peraí Não deu certo, mamei, mamei É uma amada bem pra todos Por favor, não me mamei, não, 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 não venha, não venha, não, não venha Tá, é no segundo que nós temos que ir, tá? Vambora Pra você também, seu safadão É ali que nós viremos Tem esse aqui, é no debaixo Ah, eu Você me respeita Me respeite! Me respeite! Tá. Não tem mais nenhum por perto. Só tem pra lá agora. Eu ia pra lá. Justamente. Então vamos pra lá justamente. Vai ficar dando risada esse safadão aí. Não, 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 não! Vai, vai, vai! Carrega, carrega, vai! Não! Esse bicho ruim demais! Tá, vamos lá então. Vamos pro caminho. Caminhando, cantando e seguindo a canção. A gente já fez aqui. Nossa! Oh! Tem o mapa? Não, não tem o mapa do lugar. É, mas é pra lá que tá os outros. Então vamos pra lá, né? Opa! Aê! Seis! Meu Deus! Não acredito! Ai! Ai! Seis shardzinhas! Meliantes! Tá! Onde tá? Nossa! Tem... Tem 14 pra pegar. Tá! Vamos pra lá, ó! Tem duas ali. Ô! 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 Ai! Esse aqui eu acho que ele é pacífico. Um são pacífico, outros são meio atacadão. Ah! Esse aqui é de boa. Tem dois aqui que são de boa, tá ligado? Mas tem uns que são brabo. Não é... Não é... É pra cá. Então... Segue o rumo! Vambora! Que vai ter que pegar mais shard. Tem um ali e mais dois ali. Beleza, 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 beleza... Show de bola! Lumanais! Ih! Filha da mãezinho! Vamo lá! Vamo lá em cada do barulho! Boa! Vambora! Sete! Vambora! It's the goodies for um Grêmio! Vou agora naquele bicho ruim ali! Vambora! 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 Aconteceu o que é dessa altura aqui. Eu quebro a perna! Ai! Tá! 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 Deus é Pai! Deus é Pai! Meu Deus! Tá! Agora eu vou lá! Vem pra tu... Vem! Filha da Mãe! Ainda bem! Eu respawno infinitamente! Eu vou lá agora! Filha da Mãe! Filha da Mãe! Nojento! Será que dá pra... Eu vou torcer pra isso aqui ser save! Ser um save de verdade mesmo! Que da última vez não funcionou, né?! Jogo safado! Vamo lá então! Vambora! Vambora! É lá que nós vamos, filho! Ah! 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 Você também! Ah! 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 Eu acho que é dentro dessa fábrica! Chuto eu ser dentro dessa fabriqueta aí! Tá! E como eu entro nesse inferno a terra aqui? Hum! Oh! Meu Deus do céu! É o cabelo de sirene lá! É! Ele tá ali dentro também! Me corta! Meu Deus! Olha a chave! Ah! Tá! Pera aí! Ah! Meu Deus! Ele é rápido! 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 Esse cavalinho é de boa! Esse cavalinho é suave! Esse cavalinho... Meu Deus do céu! É! Cavalinho é suave! Mas é atacadinho, né?! Tá! Tá ali dentro! Que isso! A gente tá subindo até dar uma cerca! Uau! O que? Sai daqui! Oh! Meu Deus do céu! Lá vem o homem fino! Lá vem o homem fino! O cara calça 32 e tem 7 metros de altura! Ah! Você não vai ficar aqui, né? Oh! Meu filho! Como que eu vou achar o negócio agora? Eu achei uma chave! Uma chave Nilce! Vou trocar de lugar... Oh! Ali! Ali! Oh! Carrega meu filho! Eita! Tá... Eu abri a porteira! Abri as porteira! Abri as porteira! Abri as porteira... Viajou, decolou sensacional! Vai embora, vai pra lá... Carniça... Oh! Tá, já sei o que vou fazer! É, deixa ele ir um pouco Isso Peguei Tá bom O importante é que eu peguei o negócio O que eu mais queria fazer eu fiz Tchau E benção Agora nós vamos tudo pra lá Tá, 10 Nem acredito que tá começando a andar rápido Não, 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 não tem Cavalo, me ajude Mas eu sou só um cavalo Cavalo Não é culpa do cavalo também Tadinho do cavalo Tadinho do horse Ele fica dando esse porro Ele dá risada, ele é safadão esse bicho aí Toma Vambora Tá Ok Pra onde nós vamos agora? Vai ter um labirinto do ruim aí Tem um ali e outro Do outro lado Eu acho que aqui é no meio do labirinto, né Não Tem cara de ser no labirinto Tem cara de estar no labirinto É no labirinto É isso aí, né É a vida, né Tá, e o bicho tá onde? Pô, se o bicho já estiver logo no começo Mamei, né Não tem o que eu fazer Simplesmente Tá, aqui é só uma espação Tá, eu tenho que observar o meu objetivo Que é claramente ali E ver o caminho que dá pra fazer Porque Vou tirar desse jeito Não vamos ter vantagem nenhuma A peça do bagulho tá aqui Tem que vir por aqui É, lá na ponta É, lá pela ponta Vem cá, ô Ô, ruizão Vamos ver Aô O trem que pula Ihuuu Tem, 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 tem Enfrenticemos aqui o touro do rodeio, rapaz É, tem um ruizão andando aí ainda aí, né Cadê ele? Ah, deixa eu já pegar Ah, tô, tô cheio Olha o que eu vi Tô com todas as balas Pega ou não? Fido, arrum que fuça Ala Ala fiota, hein, tá bom? Ele é o bola Agora que eu percebi Ele é o Parabéns, Zé Só que versão Terrível Ele é o boleto Versão Atacado, fi Quer mandar o Ha, parabéns, Zé Ah Ele fica todo Ha, ha, ha Falou Rila que nem um idiota Fala fiota, tá bom? Ih, fala fiota, tá bom, tá vindo Eu já segurar aqui o fala fiota nele Tá Entrei numa safe zone, né Meio preocupante Ah, é aqui no meio do nada Ih, aqui tem Com certeza tem Siren Head É, já vou andar até assim Porque, né Todo cuidado é pouco Todo cuidado é pouco, Liz É pouco, Liz Ai meu Deus Tá Nossa, não sei como que eu consegui fazer essa proeza aqui Ah, você tá de brincadeira que tem uma chave no meio do mato aí Não, você tá de sacanagem que tem uma chave no meio do mato Pô, aí não, mano Aí não Pô, aí não, fi Não, só não O cara simplesmente me deixou uma chave solta no meio do matão aí Matão de meu Deus Ah, aí tá de brincadeira, véi Na moralzinha, aí você tá vacilando, fi Aí você tá vacilandão mesmo Pela, aí Agora tá Ficando atacado Que agora não tá demorando pra vir o bicho Mas conhecendo os ruins, né Nesse jogo aqui Meu Deus do céu Tá É o ruim sorto no mato Meu Deus do céu Onde será que tá essa bodega de chave agora, né Nossa Fih Se tem um ruim aí nesse mato Ele já me viu 500 vezes já Porra Pior que eu não sei onde deve estar Tô só seguindo um dos canos aqui É isso Vou chegar na beirada do mapa Ah, parabéns, é Ah, parabéns, é Tem nada aqui Ai, meu Deus do céu Opa, a safe zone aqui, fiote Tá bom Eu não sei se vem algum bicho voando Mas tô aí, né Vambora Bom Tem uma safe zone ali, né Pelo menos Olha, parabéns aos envolvidos, viu Tá Esse cano tá dando a volta Eu vou nesse cano aqui Pô, mano Onde será que deve estar essa chave, véi Mano Achou uma chave no meio de um matão aí É isso Simplesmente é isso Tipo, eles pensaram Ah, o bagulho, né Opa, outro safe point aqui Ê, lê, lê, hein Lê, 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 lê Tá O... Fala lá O sinalzinho da chave Ele vai achar Agora ele tem que achar a chave Pra abrir o bagulho Por que eu tô dando volta? Eu devo estar dando volta Nessa altura eu devo estar dando muitas voltas Nossa, eu devo ter dado 50 mil voltas já Pô, e agora, hein Olha Me apertou sem me abraçar, viu Devo adimiter Não, não Já sei onde mais ou menos eu tô Eu tô naqueles canos que fico entrelaçando Tá Agora, qual cano é o verdadeiro? Eu não sei Aqui tem cara de vinho O Slenderman lá O Siren Head Pô, mano Qual que é o cano verdadeiro, moço? Qual que é o cano verdadeiro? E... É... É ali? Ah, não Tô voltando pra... É, eu saí do mato Saí do mato Botava chave tá aqui, né Ah, eu saí do matão Ai, que bosta Tudo que eu não queria Nossa, eu tô... Eu tô onde aqui? Deixa eu ver Nossa, tô nesse lado aqui Vamos ver se salva o jogo, né Pelo amor de Deus Mano Um... Tem que achar uma... Literalmente uma agulha no palheiro, véi É isso Que não é que é aqui mesmo Oi, bicho Tudo bom? Ó, tecnicamente falando Aqui você não pode me pegar Tá bom, o Siren Head 2? Bora, né? Corre Bora, pio Vambora Vamos dançar, Siren Head 2 Calma Save, 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 save Vamos continuar correndo Fica aí, save Ele vai ficar grudado lá Campando na minha orelha Ele vai ficar camperando na minha orelha E ele te dá um, o que é isso? Quero achar a droga da chave, Nilce Nossa, e agora o negócio pra eu ver? Tá, é ali Beleza, achei a chave Achei Achei a goddamn chave A filha da mãezinha de Chaves Ai, chave Tá Tá, eu acho que esse cano Ele tá me levando de volta pra lá também Né, eu continuo andando Não, não tá não Não tá não Ele não tá não Não, não, não Vamos andar no meio do mato aí mesmo Não tem problema O bagulho já tá localizado mesmo aqui, ó Brabíssimo Aí, ó Aê Doze De vinte Doze Vamos ver se salva Nossa, é na punta do mapa Olha onde eu tô enviando no mundo Nossa, eu tô sorto no mundo mesmo Meu Deus do céu Tá, tem mais oito ainda pra pegar Só aí onde tá os outros shards, né? É, pra lá então Marcha Vambora Marcha Aê Deus é mais Chegamos na área do Do touro ruim aqui Agora Agora tá tranquilo Nós já enfrentamos o touro ruim Agora nós temos que ir pra lá, ó Nossa, olha os boletos andando ali, ó E lá vamos nós O que quer que seja isso aí Save Isso Isso aqui tem cara de aviário Tá, cara de aviário Né Tá, vamos lá, né? Ah, o jeito Tá, meio Aviário Meio É Coisas esquisitas Tá, eu acho que começa daqui Vamos lá, né? Isso E agora É só Eu Ir pra lá Depois voltar Beleza Beleza Vamos lá Na teoria é pra dar certo Foi, foi Agora É voltar Aê Foi Ai, Deus Ai, eu vou até cair de cabeça Aqui Ai Ai, ai O peixe olhado com as pernas de aço Também eu tô no mundo das anomalias Eu vou esperar o que? Que tudo seja normal Vamos embora pro próximo O que que nós temos aqui? Ah, nós temos um ali Um ali E um ali Eu vou ali Ô, boleta Bicho Que eles são até de boa Tá ligado? Dá pra entrar aqui? Acho que não Mas tem outros Que são Tenebrosos Assim, eles Não que nenhum bicho seja, né? Mas eu falo que tipo Tem uns que são mais tranquilos Vamos por assim Tá Aqui tem porta? Esse pá tem Aqui, ó E... Ah, parabéns É, né? É o peixão Tá, e aí? Tecnicamente É pro peixe não Não Vir pra Pra cima Porque, né? Vamos pensar assim É um peixão Anomalia? É um peixão Anomalia Vamos deixar as portas Abertas, né? Como é que... É, eu não sei que ele Vinha pra cima E atravessa tudo, né? Aí ele é um Filha da mãe Se for só um labirinto Do peixão É um labirinto Do peixão Labirinto do peixão Labirinto do peixão Não sei onde o peixão foi parar É, porque aqui, ó É o bagulho das atrações, né? Bom, eu não vou reclamar Que o lugar tá vazio Porque tá tudo Uma anomalia, né? De outro planeta Então Meio que, né? Dane-se Eu acho que ele não vai fazer nada Comigo É, eu acho que ele não vai fazer nada Comigo, não Não tem nem o porquê De ele fazer alguma coisa comigo Não tô incomodando ele Ele não tá me incomodando Ele tá em nadandinho aí É, fi Fica nadandinho aí Na tua aguinha Deixa o corinho passar, tá? Por favor Não vamos atrapalhar a core Ai, ai, ai Labirinto cretino, hein? O peixão, fica aí, meu filho Tô de boa com você É, tá aqui, ó Calma aí, pera aí Como que eu vou fazer isso? Tá, mãe É, temos uma Uma pequena incógnita aqui Pera aí Porque Ué Como é que eu passo então? Ah, é pelo outro lado ali É, pelo outro lado lá Ó, seu peixe Fica aí em paz, tá? Tamo de boa Beleza? Tamo de boa Eu, o seu, o seu e eu Deixa ele aí, gente Deixa ele aí Ele nem deve saber Que eu tô aqui Aí Aê 15 De 20 Deus é pai Agora vamos embora aqui Eu gosto dessas shardsinhas Que elas são praticamente de graça, né? E não demora tanto pra pegar Teve outras que, nossa Eu juro que eu acho que eu devo ter ficado Uma hora, no mínimo, mano Pra pegar um bagulho Ah, realmente Tem mais um pedaço aqui Olha, tem mais um pedaço aqui Nossa, nem vi que tinha esse negócio aqui Ah, safe zone Tá Agora você vai querer me dizer Que o peixe agora pode pegar, né? É, um foi de graça E o outro não vai ser nem tanto, né? Ah Parabéns Zé Tá ali, ó É, agora aí se eu cair Eu viro comida do peixe, né? Tecnicamente falando Que eu só giro E é isso Não faço mais nada Hum Tá Então se eu giro Então é pra lá Porque Mas lá não tem muita coisa pra fazer Então cada pulo Temos que fazer com Sabedoria e cautela Porque eu percebi que esse jogo não é um jogo tão de terror assim Tem uns bichos esquisitos meio aqui e ali Tem Mas ele é um jogo mais de plataforma do que um jogo de terror Tá Cuidado com o peixe Cuidado com o senhor peixe Fedido Fedorento Eu acho que ele não vai deixar Vai, né? Cadê a peça? Tá ali Bom Como esse aqui não mexe Tenho que fazer Aqui Vamos nós, né? Vambora Ai, ai Que cara que É Não tem como dizer que é um cara que projetou, né? Porque é um bagulho todo de Anomalia do outro planeta Todo mundo, né? Cara As top 10 plataformas mais cretinas do mundo, viu? Onde tá o negócio? Ali Não, tá certo Tá certo Volta 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 Você fala Aquara É fácil É só pular Não é só pular, não Quem dera se fosse só pular O jogo Ele tem uma física Bem bem chatinha. Nossa, era isso? Era isso? Nossa. Nossa. Essa aqui veio de graça, viu? Ó o jogo. O jogo, ele tem uma... 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 um bagulho de dificuldade muito escroto. Tipo, tem hora que o jogo é EXTREMAMENTE difícil, tem hora que o jogo é MUITO fácil. É... que nem agora. O que aconteceu é o bicho mamou-lhe, né? Aí não tem muito que eu possa fazer, né? Tá, e aqui? Eu acho que é mais um bichinho de boa, né? É, é mais um bichinho de boa esse pá. É, aqui é o... os bichos suave. Tá, tem que descobrir só onde começa. Nossa, peraí. Ah, tá. Eu tenho que vir de lá pra cá. E tem uma peça aqui e tem... É, tá. Nossa. Puzzlezão. Tecnicamente falando, mega puzzle. Então nós temos... É, nós temos... só ir pra lá. É, tem que só me ejetar pra lá. Então vambora, né? Mais um puzzlezinho tacado. Falando, o jogo é muito mais plataforma e puzzle do que jogo de terror, velho. Aeeeee. Aeeeee. Nossa, o outro era clickbait, velho. Olha isso. Você ia no outro lá. No terceiro não tinha nada. É, no terceiro você ia parar aqui, ó. Já era. Ia mamar. Nossa, olha que filhas da mãe. Falta dois. Falta dois. Falta um dois. Os dois estão logo ali. Vambora. Vambora! Falou errado o mamoules, né? O famoso mamoules. Tá, deixa eu ver o que tem pra lá. Ahn... Não, não dá. Não, daria pra descer, mas não iria pra lugar nenhum. Então... Então esqueça. Esqueça. Beleza. Tá... Aí agora a gente anda reto aqui. Beleza. Ah, já completamos então. Ah, completamos. Ai, que bonitinho. Falta um! Falta um desta miséria! Um só. Último shard. Vambora. 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 Onde ele tava mesmo? Ali! Ali está! Ali! Vambora! Plau, 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 plau. Vambora! Tá... Eu acho que eles são meio agressivos, né? Não sei. Isso é outro labirinto? Acho que é outro labirinto. É com um... Meu Deus! É um troço alien! Meu Deus do céu! É merda! É bosta alien! Bosta alienígena! Ai... Ai, vamos lá, né? Se viesse alguma coisa atrás de mim, assim, me perseguindo, até... Falei... Nossa, que emporgante, né? Como eu falei, o jogo tá... Pra mim, tá ficando com muito mais cara de plataforma... Jogo de... De aventura, né? Jogo de... Parece um jogo de plataforma. Vamos passar do lado da bostona. Oi, senhor bostona. Tudo bom com a senhoria? Como é que vai essa força aí? Aqui... Ah, eu errei o caminho! Não! Ah, mano... Mó volta, véi. Tá bom, jogo. Eu dou a volta que você quer que eu dê. Ah, mano... Tá bom, vai. Vai... Aeee! Shard 20. O que é esse bicho de... Ele vem me pegar. Ô, meu filho, desculpa. Achei que você... Que você queria me pegar. Igual o boleto aqui, ó. Fala, fiota. Tá bom? Tá, agora... A gente tá perto da entrada, né? Daquele portãozão lá. Deixa eu salvar os guaymes. Ô, boleta! Ha! Fala, fiota. Tá bom? Tome. Isso. Aí depois nós vira direita. Nós vira a derecha. Aí é... É aqui no meio. É aqui no meio. É aqui no meio mesmo. Abra a porta! Abra a porta! Vai vir um ruim em dois. Vixi... Vixi... Tem medo. Tem medo. Ah, não! O boleta tá vindo! Ô, boleta! Agora não é o momento da minha glória! Sai, boleta! Vixi... Ih... É o catnap! É o catnap! É o catnap! É o catnap! Meu Deus do céu! Onde eu tô? Ah, não! Eu tô na cara do chapéu! Não! Vem, 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 vem! Vem, vambora! Vambora, vambora, vambora Vamo, 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 vamo Olha o 1006 ali, meu deus do céu Não! Ah, eu tenho que ficar carregando toda hora, core! Ah não, voltei Nossa, ele ta muito pistoleta Nossa, ele ta muito bravo Pô, mano, mas eu tinha ativado todos, véi Ô, misericórdia Molecadinha braba do meu coração, viu? Vou te contar uma coisa pra vocês Eu já me preparava, porque vai que vem um falafiote, né? Sai, falafiote! Não entra aqui não Tá, tem mais algum que eu não ativei então Ou será que já abriu tudo lá e eu to moscando? Recarrega, pega a lâmpada Vamos garantir E aí? Desliguei o bagulho aqui E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Alice Entelman É o nome do cara? É o nome do meu chefe? Ai meu Deus Tem mais, acho que tem mais Só faltava Vai falar quantas vezes eu morri Ou não, né? Ha! Meu Deus, é sério? Acabou, já? É sério? Acabou o Guaime? Ainda bem, graças a Deus Eu to 6 horas jogando isso aqui, pelo amor de Deus Nossa, eu joguei por 6 horas o bagulho mesmo Deus do céu Nossa Vou mostrar pra vocês Pra vocês não achar que eu to duvidando Assim, ó Vou ser bem honesto Que eu quis fazer um negócio diferente Porque Cara, foi 6 horas jogando isso aqui E eu sinto que o jogo, de verdade Ele tem meia hora Meia hora, uma hora no máximo Por quê? É muita tentativa e erro Ele tem muita tentativa e erro É muito tipo Erra, volta Erra, volta Erra, volta Erra, volta Ele é... Ele tem umas partes bem legais Mas tem umas outras partes que são frustrantes E são MUITO difíceis É tipo Eu tava falando, tá no meio da gameplay Tem hora que a... A... O ciclo de dificuldade, né? Tem hora que tem desafios que são muito fáceis E tem desafios que são MUITO difíceis Tem coisa que tipo O bagulho já tá logo ali E tem outras que você tem que dar uma... Baita volta Pra vazar o negócio Ele tá custando 20 reais Sendo bem honesto Acho que tá no preço ok Poderia até ser um pouquinho mais barato Né? Mas... Acho que pra primeira tentativa dos caras É um jogo até que ok Mediano ali Esperava um pouco mais De verdade Esperava um pouco mais Deixa eu ver até... É... Se a galera já deu nota pro Guayme já Eu vou fazer minha nota Eu vou deixar... Eu vou deixar... Eu acho que eu vou deixar positivo Mas... Ao mesmo tempo É... É bem da hora Tem os visuais Bem legais Do Lights Are Off Os caras mandam bem É bem criativo Bem legal Mas eu sinto que o jogo De verdade Ele... Ele é muito tediante Assim Ele... Ele tem um negócio que ele é muito repetitivo Tipo... O... O Garton of Bambam e ele Eles tem uma coisa parecida Eles esticam a gameplay Artificialmente Só que... Esse aqui É tentativa e erro Ou seja... Ou seja... Sempre... Ali... Vai... 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 Agora... O Garton of Bambam... É... Os lugares são enormes de propósito São esticados de propósito E pá... Aqui... É muita tentativa e erro Então você fica mais frustrado E chega uma hora Que os bichos... Eu mesmo não tava mais com medo dos bichos Eu tava zoando a cara dos bichos Porque eu cheguei no ponto que tipo... Ah mano... Fala fiote, tá ligado? Tá bom? É o boleto ali mandando parabéns Zé pra mim Porque pô... Eu já tava num nível que eu... Eu não tava sentindo o ódio... Assim... Eu não tava sentindo os medo Tava sentindo o ódio Eu tava no meio daquele matagalzão lá Falar... Ah mano... Que é veio... Mas dá tira e sai correndo, sabe? É só isso que eu... Que eu vim fazer Depois que eu vi que o negócio pega uma área enorme Eu falava... Não, para... Aí o bagulho fica doido... Muito legal... Mas eu acho que... É... Eles poderiam ter feito algumas coisas com mais... É... História principalmente Não tem tanta A gente vai ter que arrancar leito de pedra aqui Mas enfim... Espero que vocês tenham gostado É um jogo legal... Um jogo divertido Esperar um pouco mais de história E a gameplay... Ele tem umas coisas bem entediantes assim... Mas... Conseguimos terminar... E terminamos num vídeo só Espero que vocês tenham gostado Deixa o gostei... Escreve para o ativo sino... Vocês não perdem nada... Estão gostando aqui... São dois vídeos novos todos os dias... Vocês não vão se arrepender... Muito obrigado pessoas... Eu me despeço de vocês... E até a próxima...